Major, e sobre o elemento que foi conduzido e detido aqui pelo 19º Batalhão de Polícia da cidade de Pedreiras sobre um flagrante de assalto a celular, como se deu essa operação? Pegaram na hora do ato? Bem, a Polícia Militar recebeu informações que um meliante que estaria de bicicletaria feito um assalto a uma jovem, ali pela rua da Palmeirinha. Então, logo de imediato deslocamos e conseguimos interceptar esse meliante e efetuar a prisão dele em flagrante de delito. A vítima compareceu até a Delegacia Regional de Pedreiras e fez o reconhecimento dele. Foi recuperado aí o celular que tinha sido roubado e também ele portava uma arma branca, tipo faca. Foi apresentado também na Delegacia de Polícia. Major, há relatos que ele não agiu sozinho. Como o senhor mesmo já falou, o caso foi repassado para a Polícia Civil. Agora cabe também à Polícia Civil chegar até o outro elemento. É, ele alega que é usuário de drogas e estaria com uma dívida de tráfico de drogas. Isso foi também que ele alegou e que por isso que ele estaria roubando esse celular. A Polícia Militar fez a sua parte, agora a Polícia Militar também já fez o flagrante de delito e agora nós vamos colocar aí, com certeza, no inquérito policial para a gente chegar aí em outras pessoas que estavam junto com ele nessa situação. Agora ele foi que realmente fez o assalto e que roubou ali o celular. Major, situação semelhante também, que envolve tráfico de drogas, aconteceu na cidade de Lago da Pedra, onde uma mulher foi presa pela Polícia Militar, suspeita de traficar naquela cidade. Bem, a Polícia Militar está fazendo rondas nas proximidades. Ao se deparar nas proximidades da casa dessa senhora, ela se evadiu muito rápido entrando de casa. A Polícia Militar acompanhou, fez o acompanhamento tático e lá identificou uma grande quantidade de drogas. Ela quis colocar para o filho menor, mas a polícia já tinha algumas informações, mas ela foi conduzida até a delegacia de polícia, onde foi feito todo o procedimento. A mesma tinha passagem pela polícia por algum crime semelhante? Ela é velha conhecida, agora se ela tem passagem ou não, nós temos que ver com a Polícia Civil para que vá, puxe lá, puxe a cura dela. Agora ela já vem, no mundo do crime já, agora não sei lhe informar por esse fato, até com o policial Lago da Pedra, se ela já tem alguma passagem, se realmente respondeu que foi preso em flagrante de delírio e está respondendo algum procedimento. Isso aí cabe à Polícia Civil e ao Poder Judiciário para poder a gente levar até essa informação. Considerado uma baixa grande no tráfico de drogas naquela cidade, né Major? É, com certeza. Nós estamos intensificando até mesmo, está se aproximando aí o período do Momesco, né, que é o período de carnaval, e é onde também existe essa questão da traficância querer se capitalizar para a questão de carnaval. Nós já estamos com operações, a Polícia Militar, e com certeza com a irmã Polícia Civil, que a gente trabalha sempre em parceria, nós estamos intensificando. Esquadrão Águia na Azul fazendo abordagens, peço encarecidamente à população que avistar a Polícia Militar. Nós temos um procedimento padrão de abordagem, o procedimento de abordagem da Polícia Militar é aquele. Se você achar que foi prejudicado, procure o quadro da Polícia Militar, aonde eu como comandante irei saber como se deu a abordagem e irei explicar os motivos da abordagem. Nós temos que saber. Nós não sabemos ainda. Muitas das vezes a viatura aborda o cidadão, o cidadão às vezes se acha, né, que não deveria ser abordado. Mas nós não sabemos, né, se você não está sendo sequestrado da sua cidade, se a sua família está sendo levada. Conversando com o vereador Filemon, ele até me falou um caso inusitado que aconteceu no final de semana com ele em São Luís, né. Ele me contou uma sensação que aconteceu com ele. E de... é uma coisa privada dele, mas ele me falou essa situação. Mas é necessário que a Polícia faça abordagem, né. Ninguém pode ficar melindroso. Por qualquer situação, procure o quadro da Polícia Militar.